Fala galera! Viemos correndo até você que nem esse cara pra sua captura. Afinal, preparamos pra você uma excelente seleção de vídeos engraçados, estranhos e às vezes assustadores sobre pesca. Vamos lá! Diga pra gente qual foi a isca mais inusitada que você já usou e, mesmo assim, ela não poderá ser comparada com essa. O que você pode pegar em um carro enferrujado? E onde é a lei? E onde é a lei? E ai! E onde é a lei? Ujeja! Ujeja! E onde é a lei? Ujeja! Onde é a lei? Bem, um bando de bagres, por exemplo, parece que esses caras arruinaram uma grande festa. Se algum dia, na companhia de pescadores experientes, você disser com orgulho que pegou um monte de carpas asiáticas, com certeza será zoado. Este é um peixe para o qual você precisa implorar para ele parar de pular no seu barco. E esses caras mostram que tipo de pesca todo pescador realmente quer. Aquele momento em que você não precisa se preocupar se esqueceu sua vara de pescar em casa. Você não ficará sem pescar aqui, mesmo se só tiver as mãos. Mas em todo caso, sempre dá para achar alguma solução engenhosa. Como dizem os caras experientes, sua captura legal pode se tornar o lanche de alguém a qualquer momento. Lembre-se sempre da regra principal da pesca. Até que o peixe esteja no seu barco, ele não pode ser considerado pescado. Os pescadores têm várias superstições, mas este é um sinal claro de que hoje não vai rolar uma pesca normal. Os pescadores têm uma pesca de pesca de pesca de pesca de pesca de pesca de pesca. Já vimos como pescam na Rússia, agora veja como fazem os árabes. Este corajoso é o segundo Steve Irving, bem, quase. Mas não no caso dessa garota. Dificilmente alguém vai tirar dela essa cavala de 26 quilos que ela pescou numa pesca submarina. Esse grandalhão pesa quase um quarto de tonelada, mas pode pesar o dobro. Deixe-me apresentar a garoupa gigante. E seu companheiro, o Marlin Azul, que pode pesar mais de 800 quilos. Agora você entende por que a maior embarcação de transporte semi-submersível do mundo recebeu este nome? Quando você pede para o vendedor do AliExpress provar que a vara de pescar é realmente resistente. Não queria dar spoilers, mas... Esse cara é muito mais parecido com o Steve Irving do que aquele cara com a tartaruga. O que você pede para a frente? E você não demole, parece que algo está mordendo sua isca também. Bem, esqueça aquela regra do barco, com alguns peixes, você precisa ficar de olho até na panela. Quando você finalmente pega aquele mosquito que te manteve acordado a noite toda. Mas no caso dessa captura, não dá pra relaxar, mesmo que pareça que tudo está literalmente nas suas mãos. Esta é de longe a maior e provavelmente a última minhoca que este peixe engoliu. Como dar um toque pra esse cara que o clima pra mergulho não é dos melhores? Sim, assim ficou bem entendível. Se de repente você não sabia como é uma tatuagem ecológica... Esse cara tem uma solução infalível pra peixes realmente grandes. Para dizer a verdade, só temos uma pergunta. Por que os peixes não foram colocados no mesmo balde que esse cara usou pra abrir o buraco? Mais de 3 metros de comprimento e quase 1 metro e meio de circunferência. Muitos pescadores, se tivessem a sorte de pegar um esturjão desses, ficariam tentados a empalhá-lo e exibi-lo para os convidados. Mas esses caras resistiram. Muito respeito a eles por devolver esse bonitão à natureza. Há rumores de que após este incidente, o cara com a vara de pescar decidiu escolher outro hobby. Se você quer saber, essa foi uma brincadeira realmente perigosa. Na água havia caranx ignoblis. Eles matam tubarões com empurrões e, uma vez, quebraram 3 costelas de um mergulhador. Façam suas apostas. Quantas latas de atum dá pra fazer com esse monstro? Quando você é um bom apanhador, entusiasta da pesca e fã de basquete ao mesmo tempo. É hora de dizer a esse garoto quem colocou esse peixe no anzol pra ele e porquê. Alguém sabe se todos os pescadores são tão tranquilos assim? É que esses caras têm uma reação. Como se estivessem brincando com um gatinho. Olha, olha aí! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Maravilhous-se dos! E aí, vem aqui! Aqui, aqui! Aqui, aqui! Dá só uma olhada em Profissionais em Ação. Quem enxerga mal pode confundir essa presa com uma enguia inofensiva. Bem, esses caras com certeza podem provar para suas esposas que eles estavam pescando. Cenas após as quais você nunca mais vai querer nadar na África Central. É justamente lá que se encontra esse monstro chamado Hidrocinus goliat, ou peixe-tigre-golias, um nome que combina muito mais com ele. Ele tem 32 dentes, como os humanos, mas eles parecem mais impressionantes que os seus, né? Mas esta belezura, embora pareça ainda mais perigosa, na verdade não representa nenhuma ameaça para os humanos. Eles usam suas ferramentas, principalmente, para cavar o solo e se defender dos tubarões. E eles estão à beira da extinção, então esperamos que eles tenham sido soltos após a filmagem. Os vídeos desses caras parecem um novo programa da National Geographic. O que esse cara tem nas mãos a propósito é um hipostomos plecostomos. Ele é diferente não só pela sua aparência, mas também pelo fato de que ele come restos de madeira. Ele também é muito tímido, então pegá-lo com as próprias mãos é realmente uma bela conquista. E quanto à aparência incomum, não estamos exagerando. Dá uma olhada em como ele é de perto. Alguém sabe por que pescar na Ásia sempre parece com algo saído de um filme de terror? É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Quando sua mãe traz comida para você no quarto porque você não quer falar com as visitas. Todo mundo adora framboesa, então nós estamos muito surpresos. Queremos ver ele tentar o mesmo truque com brócolis. Você pode pegar muitas coisas estranhas no mar, mas parece que temos um vencedor aqui. Algo parecido com um pacote com órgãos dentro. Quanto aos órgãos a propósito, não mentimos. Os tetes têm estômago e coração e são seres bem vivos. O corpo dessas criaturas marinhas é feito de um material semelhante à celulose. Além disso, eles alternam a reprodução sexuada e assexuada. Ou seja, são criaturas extremamente surpreendentes. Isso é tudo por hoje, galera. Esperamos que vocês tenham pescado muitas emoções boas hoje. Não se esqueça de deixar o seu like antes de sair. E até breve, hein? Tchau, valeu! Essa é a Fundação SCP. Uma organização secreta que monitora e estuda objetos estranhos ao redor do planeta. Esses são dossiês secretos da Fundação. Provavelmente você já ouviu falar deles. E essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de topar com as criaturas mais terríveis. SCP. Crônicas revelam novos detalhes que você não sabia sobre esses objetos estranhos. O D Dor... O D Dor... A Five O Dacность... Uma organização... Que o amigo comum éErnice... O D Dor... A Provavelmente... Aba... Os D�ane... Abreq'S... Legenda Adriana Zanotto